Os prefeitos eleitos de São Roque de Minas, Belchior Reis Faria e de Vargem Bonita José Garcia Faria, participaram de encontro em Belo Horizonte com o governador de Minas em exercício, Matheus Simões, e também com os deputados Antônio Carlos Arantes e Cássio Soares. O prefeito de São Roque de Minas relatou a situação precária das estradas rurais do município e, como consequência, os prejuízos e a desvalorização do produtor rural. São Roque, então, a gente tem esse diferencial, que é uma grande produção agrícola, de estrutura, de café, de queijo. Os nossos bebidos hoje não conseguem, os caldeiros, nós fazemos. Nós temos que estar. São três mil milhões de estradas rurais. Tudo, quem conhece da raça, sabe, é o melhor queijo do mundo, né? Ele sabe que é o melhor queijo do mundo. E uma demanda de estrada que o seu produto está sendo valorizado. A gente conhece, por exemplo, a gente dá três reais que está ali próximo a sol. A gente faz a gente que guarda lá, embaixo do cantinho, ele não está conseguindo dois reais. O prefeito eleito Brechinha demonstrou ao governador a insatisfação da população com os serviços prestados pela Copasa, no município de São Roque de Minas. A gente manda três, quatro, cinco, ou um ano, para que a Copasa repede seus pratos. E agora, na chuva, São Roque está em situação dramática com as suas coisas. Então, o vereador, que está presente, está aqui, o ministro prefeito está aqui. Mas quem precisa que a Copasa, aí a gente precisa essa questão, você se for um dia, vamos lá no outro, ou espera aquele intervalo, porque se vai funcionar aquela ligação de água, de chuva, de Santos, São Roque de Minas tem que atar a dez por hora. E, infelizmente, todas as aplicações têm mais de três, quatro anos abertas e no aluno. E quase que a gente não está abrindo, vai levar as pessoas embora. Já o novo prefeito de Vargem Bonita, José Garcia, reivindicou ao governador do Estado, melhorias no fornecimento de energia elétrica e também o calçamento da estrada que liga o centro de Vargem Bonita até a Cachoeira Cascadanta. Mas a realidade é que estamos passando períodos difíceis lá. A CEMIG tem deixado a desejar e faltou, para você ter uma ideia, por três dias sem energia no município. Uma reunião recente agora com o pessoal da CEMIG, que estava previsto para 2027, foi para 2026, para a subestação lá em São Roque de Minas. Mas não é suficiente, a gente sabe que, infelizmente, são mais dois anos aí de espera, passando pelos mesmos problemas todo ano. gerando prejuízo para os empresários e para todo mundo. Acho que é um problema sério para todos. Mas a gente sabe que, com parceiros, igual o deputado Antônio Carlos Arantes, o governador, professor, a gente sabe que esses problemas são mais fáceis de ser enfrentados quando a gente tem parceiro igual a vocês. Eu trouxe, e já oficializamos aqui também, governador, um ofício, como o senhor conhece a região e sabe a importância da canasta no cenário nacional do turismo gastronômico e ecológico, a gente sabe que as estradas ruins prejudicam muito. São mais de, o Cristiano falou, 500 mil pessoas que passam lá por ano, né? Praticamente as minhas pessoas que visitam o Capitólio visitam também a canasta. E a gente tem sofrido muito com as estradas, principalmente a que liga, Vargem Bonita, a Casca Danta. Nós temos um trecho de 22 quilômetros de estradas de terra que todo ano, em período da chuva, fica inacessível, os turistas não conseguem visitar. Aí... E aí...